Marvadão Direto e Reto, aqui da Festa Japonesa, no Parque Kasato Marum, aqui no Campolim. Estamos aqui nesta praça muito linda, que foi construída, eu acho que em 2008, quando se comemorou o centenário da imigração japonesa no Brasil. E anualmente, a colônia japonesa, a nipom, os cens, promove esta festa aqui, neste local aqui na entrada do Campolim, à margem deste lado, meio que artificial, aqui havia um corvo. Então tem toda uma motivação nipônica, toda uma motivação japonesa na decoração, nos detalhes, e é uma festa bastante esperada, é uma festa beneficente, na verdade, e que conta com grandes apoios, muitos apoios de empresas, sorocabanas. E aqui pode-se dizer que é um jardim japonês, aqui em pleno Campolim, olha. Muitas figuras vestidas com colorido, muita decoração, e barracas de comidas típicas, várias comidas típicas japonesas. É uma característica, sorocaba, referenciar bastante a colônia japonesa. A colônia japonesa começou no Brasil lá por 2008, por aí, 2008, não, 1908, na verdade, quando chegou no Porto de Santos, o navio Kasatomaru, com mais de 700 imigrantes originais que vieram para o Brasil para trabalhar em fazendas do estado de São Paulo. Só um pouco mais tarde, os japoneses chegaram ao Brasil, lá por 1918. E se fixaram aqui em Sorocaba hoje, nós temos aqui em Sorocaba em torno de 30 mil japoneses, ou descendentes de japoneses, que vivem aqui em Sorocaba, numa boa. Sorocaba é hospitaleira, Sorocaba dá caldo étnico, aqui todas as raças, todos os usos, todos os costumes, todas as nações, todas as pessoas que imigram para o Brasil, os imigrantes que vêm para cá de várias partes do mundo, se dão bem e se moldam e trazem para Sorocaba os seus costumes, as suas tradições e se incorporam ao nosso jeito de ser. Uma série de barracas beneficentes, lá tem uma barraca do Lar São Vicente de Paulo, que é uma das entidades beneficiadas. São dois dias de festa, hoje é um domingo, eu estou filmando aqui e já estamos praticamente no fim, no fim da festa que termina hoje à noite. Mas olha o reflexo nas águas dos prédios de Sorocaba e alguns painéis também da cultura japonesa. Muita gente aqui vestida com roupas especiais, muitos cabelos pintados, porque japoneses adoram pintar seus cabelos, né? É uma característica de tornar-se um pouco mais exótico, um pouco diferente. Olha aqui a margem do lago. Muitas pessoas estão aqui quase que fazendo um piquenique ao lado das barracas. Vou dar uma visão aqui mais no outro sentido, aqui tem uma pista de caminhada. Na verdade é um parque, é um jardim japonês, bem dizer, que foi montado aqui lá por 2008, quando fez centenário da migração japonesa. Então, em todo ano tem esta festa aqui que virou estar no calendário do turismo de Sorocaba. Aqui, uns passarinhos diferentes, olha aqui as pessoas. Eu estou me aproximando aqui do palco. Eu ouvi muita apresentação de shows japoneses, alguns mais brasileiros. Há algum tempo o próprio lar São Vicente de Paula fazia a noite mipo brasileira, em que costumes e comidas, tanto de origem oriental do Japão como brasileiras, se misturavam na gastronomia de Sorocaba. Hoje, Sorocaba possui muitos restaurantes japoneses com comidas típicas. Olha aqui, são as figuras da cultura japonesa. Passeando aqui ao longo do lago, olha aqui um palco, um palco onde está havendo mais à frente ali apresentações ao longo desses dois dias que mostram aspectos da cultura japonesa. Quer dizer, Sorocaba adotou, quer dizer, incorporou tudo isso aos seus usos e costumes, porque são um povo muito amigo, muito trabalhador, muito ordeiro, que é uma coisa que Sorocaba aprecia muito. Olha aqui, está vendo algum tipo de concurso. Olha aqui as figuras japonesas, muitos rostinhos japoneses orientais no meio de brasileiros, em todas as teles. E é o Brasil, é Sorocaba, participando desta festa. Olha quanta gente aqui à frente assistindo o show desta festa japonesa. Olha os grupos se apresentando aqui. Olha aqui. Vamos ouvir um pouquinho? Eu vou caminhar um pouquinho aqui no meio das pessoas. É o fundo desta música típica japonesa. Olha os cabelos diferenciados, coloridos, que eu estava falando. Olha, figuras da cultura japonesa. Aqui há muita gente aqui assistindo os shows. Tambores, aqui muitas barracas. Olha aqui a visão. A visão ao longo do lago. Olha aqui. Olha aqui. Nossa, mãe. O que é isso? Tudo bem, meu amigo? Como é que está a festa deste ano? Está gostando? Está bom? Maravilhosa, senhor! Muito bom, né? Mais a décima quarta edição. Essa décima quarta edição da festa japonesa. Muito bom! E aí Saí de perto dos tambores, perto dos alto-falantes, porque não dava nem pra falar. Aqui é um aspecto mais afastado um pouco do palco e as figuras japonesas continuam aqui trazendo um diferencial para aqui, para o Campolim, para essa região aqui que todo ano recebe esta festa da colônia japonesa integrada com os sorocabanos. É um marvadão direto e reto, dando um tour, fazendo um tour, fazendo um turismo aqui pela margem do riacho, da margem deste lago aqui no Campolim, onde foi instalada a festa japonesa. Sorocaba, como eu disse, conta com cerca de 30 mil habitantes descendentes da colônia japonesa que se misturou, que se integrou a Sorocaba. É um marvadão direto e reto, cobrindo os eventos culturais da cidade. Hoje, falando um pouquinho sobre a colonização japonesa, para lembrar de um fato muito interessante, que é aquele relógio que existe lá perto do mercado municipal, no Lago do Mercado. Aquele relógio foi instalado pela colônia japonesa já radicada em Sorocaba em 1954, quando Sorocaba fez 300 anos. anos, 300 anos, desde aquela época, os japoneses já estavam integrados à comunidade sorocabana. É um marvadão direto e reto, aqui do Campolim, numa festa diferente da colônia japonesa. Então, em té!